Mais um sucesso nosso aí, Senhor Sou O surim de quente do forró Coração tava fechado, sentimento magoado Não queria mais amar, era só desilusão Você chegou com seu jeito carinhoso Me beijou e foi gostoso, conquistou meu coração Ah, ah, ah Eu me amarro no seu jeito que você tem Um beijo gostoso e na pegada saliente Quero mandar um abraço aqui pra nossa amiga Iane Em San Marambaia Coração tava fechado, sentimento magoado Não queria mais amar, era só desilusão Você chegou com seu jeito carinhoso Me beijou e foi gostoso, conquistou meu coração Ah, ah, ah Eu me amarro no seu jeito que você tem Um beijo gostoso e na pegada saliente Eu me amarro no seu jeito que você tem Um beijo gostoso e na pegada saliente Um beijo gostoso e na pegada saliente Eu me amarro no seu jeito que você tem Um beijo gostoso e na pegada saliente E é Júnior Sonza Gravando tudo ao vivo Alê Estúdio Sucesso rei da canetada Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo O tempo pode passar Isso é Júnior Souza Olha o swing aí Chama, chama, chama no estúdio Precisamos falar sério, vamos conversar Não temos tempos um pra outro Nem pra se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar em lourde nesse meu coração Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo O tempo pode passar Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo O tempo pode passar Precisamos falar sério, vamos conversar Não vamos brigar com o tempo Não temos tempos um pra outro Nem pra se amar O nosso amor era tão lindo quando começou Hoje você tá tão fria, não tem mais amor Hoje eu quero uma resposta, uma decisão Não posso ficar em lourde nesse meu coração Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo Não vamos brigar com o tempo O tempo pode passar Tira o tempo do tempo pra nós dois se amar Não vamos brigar com o tempo O tempo pode passar Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pau Que o Júnior Sousa chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pau Que o Júnior Sousa chegou E quando eu chego na balada pra tocar o meu forró Galera toda pira, galera toda grita Na batida do pé, ai eu vou soltando a minha voz Galera forrozeira, tô na zoeira A hora é essa e não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró A hora é essa e não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pau Que o Júnior Sousa chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pau Que o Júnior Sousa chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pau Que o Júnior Sousa chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pau Que o Júnior Sousa chegou E quando eu chego na balada pra tocar o meu forró Galera toda pira, galera toda grita Na batida do P.A. eu vou soltando a minha voz Galera forrozeira, tô na zoeira A hora é essa e não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró A hora é essa e não tem pra depois Esquece de tudo e vem dançar o meu forró Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pala E o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pala E o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pala E o Júnior Souza chegou Ei, ei, galera forrozeira Levanta a mão pra cima e bate pala E o Júnior Souza chegou O homem que faz o som acontecer, a lei estuda o nome dele. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti